Menina, deixa eu te contar um negócio. Tem alguns minutos que eu acabei de acordar de pomba gira, como vocês podem ver, por causa de uma pergunta que me fizeram lá no Instagram, nos stories. E eu vou deixar aqui essa sequência de perguntas e respostas para que vocês possam entender o título desse vídeo. Tá? Então acompanha aí minhas stories. Se você não me segue lá no Instagram, já segue. E é isso, acompanha aí e depois eu volto. Eu comecei no Candomblé, quando eu comecei a desenvolver a mediunidade, eu não acreditava no que eu recebia. Isso acontece com todo mundo. Sendo que as coisas que eu recebia foram me mostrando, Dr. do Tempo, que elas são reais. E tipo assim, não acreditar no que eu recebo acaba não me trazendo segurança, entendeu? A primeira vez que eu falei assim, ó, caralho, a minha pomba gira é real. Foi num dia que eu já vou explicar no próximo estudo. Vou até tirar aqui das perguntas e respostas, porque vai ficar mais fácil de eu gravar uma história toda, né? Enfim, aí é a primeira vez que eu passei a acreditar, que eu falei assim, ó, caralho, eu recebo pomba gira. Eu fui convidado pra ir numa festa de Exu, né? E, na realidade, minha pomba gira foi convidada pra estar nessa festa de Exu. E lá, a cabaré chegou... E tipo assim, eu tava desempregado na época. Aí a cabaré foi e falou pra Mayra. Quem conhece é a Mayra aí, né? Ela já apareceu aqui várias vezes. Ela falou, avisa pro seu Wesley que o que ele quer, eu vou dar a ele e não vai demorar muito. E tipo assim, eu tava louca mandando currículo pra diversas pessoas, diversas empresas. E tipo assim, eu sou professor de inglês formado, tenho curso de formação de professores na escola, tenho curso de formação de professores no curso de inglês, né? Mandando currículo pra tudo quanto é canto e ninguém me chamava. Tipo assim, eu tava mandando currículo já tinha meses. Meses. E até que nessa festa a cabaré virou pra Mayra e falou... Manda o seu Wesley ficar tranquilo que eu vou dar o que ele tá me pedindo. Que eu vou dar o que ele tá pedindo pro vento. Que eu vou dar o que ele tá pedindo pro... Né? Que no caso seria o emprego. Ela não disse o quê? Porque eu sempre fui te pedir muitas coisas, principalmente riquezas. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de conforto, né? Eu gosto de ter dinheiro. Aí, a Mayra me falou, né? Eu falei, aham, então tá bem. No dia seguinte... Me ligaram me chamando pra entrevista. No dia seguinte. Aí eu falei assim, caralho. É, eu não tô ali de brincadeira, não. Não é. O que eu recebo, o que minha boca profere, é real. Entendeu? E isso só vai depender de mim, né? Acreditar ou não. E a partir daí eu falei assim... Opa! Não. Se deu certo pra mim, vai dar certo pra todo mundo. Então vamos lá. Se eu recebo mesmo, eu recebo mesmo. Eu recebo e eu recebo. E é isso. Ninguém recebe melhor do que eu. E ninguém recebe pior do que eu. A minha pombagira, para mim... Deixa eu tirar do zoom, porque eu não sei pra que eu botei esse zoom. A minha pombagira, pra mim, é a melhor de todas. E é só pra mim que ela precisa ser a melhor. Ela não precisa ser a melhor pra você. Ela não precisa ser a melhor pro meu pai de santo. Ela não precisa ser a melhor pra ninguém. Ela precisa ser a melhor pra mim. Ela precisa mostrar na minha vida que ela é a pombagira. Que ela trabalha. Que ela abre os meus caminhos. Entendeu? Então... É isso. Seja confiante. Ó. Concentra. Né? Quando você for pra gira... Pombagira. Ou Exu, ou o que for. Se concentra. Pede pra pombagira. Pede pra identidade ser luz na sua vida. E na vida de quem ela esteja ali. Pra poder... Né? É... Que chame a sua entidade pra conversar, sabe? Porque a pessoa, quando chama a sua pombagira pra conversar. Ou sua pombagira ou sua entidade chega em alguém pra conversar. Ela tem que ter alguma coisa pra falar. Entendeu? É... Assim, ó. Caraca, aí. Eu vou gargalhar aqui. Tá bonitinho. Não. Pelo amor de Deus. Foca mais um pouquinho, ó. Concentra. Cabeça. Entendeu? Porque se eu recebo pombagira aí e eu sou confiante no que eu recebo, você também pode ser. Tá bom? E, gente, uma coisa muito importante. É... Receber a entidade, né? Ter mediunidade. É... Não é título. Não é... Como é que eu posso dizer? Você não vai ser melhor do que ninguém se você receber. Entendeu? Você não recebe mais do que ninguém. Energia é uma só. Do mesmo jeito que eu sinto energia, você vai sentir também energia. Óbvio. Tem dias que a energia tá mais forte. Tem dias que tá mais fraca. A energia que eu sinto pode não ser igual a sua, mas é a energia de qualquer jeito. Entendeu? Então, é... Assim, não pensa em... Em querer mostrar. Aí, porque a minha pombagira... A minha pombagira... Pisa no fogo. A minha pombagira... Samba em cima da brasa. A minha pombagira... Faz isso. A minha pombagira faz aquilo. E a sua vida? Como está? Como tá a sua vida? A sua pombagira pisa no fogo. A sua pombagira come prego. A sua pombagira come caco de vidro. E a sua vida? O dinheiro tá bom? A casa que você tá morando tá boa? Tá faltando alguma coisa na sua casa? Porque, minha nega, não adianta nada a pombagira fazer. Pintar e bordar. Ser a mais bonita do baile. Ser a mais bonita do salão. Ser a mais bonita da quadrilha. Se vocês verem as últimas atualizações aí de Ferro dos Espíritos, né? Vocês vão entender, né? O que que eu falei? Por que que eu falei isso? Não adianta. Se a sua vida tá ruim, não adianta você receber. Pra quê? A gente recebe é pra gente poder evoluir. Não só a gente. Mas também evoluir a vida de uma outra pessoa. Seja no amor, seja no dinheiro, seja em alguma coisa. Em qualquer coisa. Aí, enfim, cara. Sua pombagira tem que ser boa pra você. Pra você. A sua entidade tem que ser boa pra você. Apenas pra você e pra mais ninguém. Não vai adiantar nada você dar um show na sala. Não adianta nada você botar o melhor pano da costa. A melhor capa. A melhor roupa. Num candomblé, numa gira de exu. Se as suas energias não fazem nada por você. Pra quê? Me explica. Não. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Está errado. Você tem que ser mudança. Mudança. Principalmente na sua vida. E uma coisa muito importante agora pra finalizar sobre isso. De confiança no que receber, né? No que você recebe na sua mediunidade. Tenha fé no que você recebe. Tenha fé no que você recebe. Assim, bota isso na sua cabeça. Assim, de fato. De fato. Você tem que ter fé em você. Você tem que ter fé em você, bicha. Porque, cara, só, assim, poxa, é muito louco. A minha bomba gira começou a cantar um negócio de um tempo pra cá, que é o seguinte. Eu te dou ouro, eu te dou prata, eu dou tudo o que quiser. Eu tô no corpo de um homem, mas eu sou uma mulher. Se quiser falar comigo, é só mandar chamar. Boa noite, gente. Eu sou cabaré Amojubá. Inclusive, tem até um reels aqui. Vou botar aqui no próximo aqui pra vocês verem. Só um minuto. Se quiser falar comigo, é só mandar chamar. Boa noite, gente. Eu sou cabaré Amojubá. E só pra vocês verem que ela realmente canta isso toda vez, né? De um tempo pra cá, ela começou a cantar isso muito, muito, muito. Vou colocar aqui um outro videozinho. Que já tá até aqui no meu canal. Quem assistiu, né? Tá lá dela cantando a mesma coisa. Que já tá até aqui no meu canal. Pois é. Ela é a Maria, né? Olha onde é que eu tô hoje. Eu tô aqui, né? Eu não sei nem como falar sobre isso Tipo assim Estou aqui falando com vocês Estou aqui, vocês estão me assistindo Estou aqui transmitindo fé Um pouco de fé A fé que me faz bem Que antes de eu entrar pro Youtube Eu, de fato Eu Eu Botei na minha cabeça Que eu queria ser mudança Não mudança Pra mim, queria ser mudança na vida de alguém Né E graças a Eu não sei a quem Talvez a Cabaré Né Graças a ela Graças ao meu santo Eu estou sendo luz na vida de muitas pessoas Né Muitas pessoas É só vocês olharem os comentários dos meus vídeos E Putz Enfim Vamos falar aqui de fé Né Fé Como melhorar A sua incorporação Como vocês puderam ver Né Logo depois que eu comecei A falar Né É Comecei a chorar É, pois é Fé Cara, eu não sei Ainda está meio embaralhado Tudo isso está acontecendo agora Sabe É Eu gravei o vídeo Os stories Estava lá respondendo tranquilo E comecei a chorar descontroladamente Falando da energia Que me pega Da energia Que chega perto de mim E acabou de mim Energia, né Chegou num apartamento Enfim Acabou, acabou Acabou o que aconteceu E hoje Depois de muita coisa Muita coisa Só esse ano Eu me mudei Três vezes Né E agora E agora Eu consegui Uma casa de chão Né Quem me acompanha Aqui no canal Sabe Né Porque eu fiz vlog da mudança Moro perto da casa da minha mãe Agora e tudo mais Né E ela falou Que vamos começar Né De fato A fazer a quinzena Né Porque ela quis Ela E o que ela manda É uma ordem Né A minha pombagira É a minha fé Né Se ela quer que eu comece Que ela Eu tenho pavor De dar consulta Eu jogo buze Eu jogo carta Aqui eu dou consulta Tranquilamente Tranquilamente Mas Baixar de pombagira Receber Chamar Minha pombagira Pra dar consulta Não gosto Não gosto Porque Não porque Minha pombagira Não vai saber Dar uma consulta Ou vai dar Uma palavra torta Ou alguma coisa Assim do tipo Não Eu não gosto Porque o ser humano É ingrato O ser humano É ingrato Né É Enfim É O ser humano É ingrato E as vezes Não que a pombagira Erre Mas A pombagira Deu uma consulta Pra pessoa E no decorrer do caminho Não aconteceu O que a pombagira Falou Aí a pombagira É bequeira E tipo assim Eu não quero Passar por isso Mas não porque Minha pombagira É Não saiba o que falar Porque eu tenho Fé e certeza Eu acredito Eu confio Na energia Que eu carrego Eu confio Eu acredito Né Se você não acredita No que eu recebo Na energia Que me pega Só lamento Por você Olha onde eu tô A pombagira Que canta A pombagira Do viado Que canta Que dá ouro E dá prata Olha onde que eu tô E eu não tô Me vangloriando Por estar aqui Hoje Crescendo Ganhando dinheiro Na internet Não porque Qualquer um Pode conseguir isso Mas eu estou Me vangloriando Hoje Por eu estar Ganhando dinheiro Na internet E por eu ter Uma pombagira De palavra Entendeu? De fé Que eu tenho Eu deposito Toda a minha fé Nela É nela É na minha pombagira No Meu santo Meu pai Logo É meu Deus Sem ele Eu não sei Meu Então É Não só meu santo Meu erê também É Eu não sou muito Chegado assim Né Com erê Com caboclo Outras entidades De umbanda Não que o meu erê Seja de umbanda Não O erê no canoblé É uma outra coisa Totalmente diferente Da umbanda Tá É Enfim Eu tenho fé Em tudo que eu recebo Não tinha Não tinha Hoje eu tenho E cada vez que Passa Os dias Cada vez que os dias Vão passando Eu tenho mais Agora Eu jogo O gozo Eu jogo O gozo Eu jogo Sabe por que Que eu confio Que eu jogo Sabe por que Porque é meu É minha fé Então Se na minha fé O que eu estou falando O que cair aqui Né É real É real Porque eu acredito Se na minha mesa de buze Você sentar E eu falar assim Não Nós vamos resolver É porque nós vamos E não é porque Eu sou melhor Ai Wesley tá começando A ser pai de santo Agora E tá se achando Melhor Não Não tô me achando Melhor Eu peço ajuda Como que O melhor O melhor Não pede ajuda O melhor Pra mim hoje O melhor pai de santo Hoje pra mim É o meu pai de santo Entendeu E ele vai continuar E ele vai continuar Sendo até Meus últimos dias de vida Sabe por que Porque ele é o meu pai de santo Foi a ele que eu confiei A minha cabeça Então se ele falar É isso Entendeu Então eu não tô querendo me mostrar Que eu recebo Pombagira A pombagira do Wesley É a melhor Não 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 Eu não tô nem aí Pro que vocês acham Pro que vocês deixam de achar De verdade Eu sempre fui nem aí Assim Quanto ao que eu recebo Eu tô aqui pra poder É É Te passar informações Te ensinar A te ajudar Mas ao que eu recebo Não importa Pode parecer assim Que eu esteja sendo É Uma outra pessoa Mas não Eu não aceito Que falem Do que eu recebo Não aceito Porque eu tenho fé É nisso que eu tenho fé É na minha pombagira No meu santo Que eu tenho fé E eu não gosto Que falem mal Da minha fé Sabe Não gosto Quando a gente luta Por intolerância religiosa A Rutiely Minha manequim Minha filha de santo Também ela Ela que mais mentora Tadinha É Enfim Cara Pra você melhorar Sua Mediunidade Faça igual a mim Não sou melhor Do que você Eu não sou Não sou Eu não sou melhor Do que você Eu não sou melhor Do que ninguém Eu não tô querendo Ser ignorante Assim Alguma coisa Eu tô aqui pra ser Tipo assim Todo mundo sabe Que a gente tem amigos Sabe Eu tô te dando Um cascudo mesmo Porque eu sei Que se você tá aqui Se você tá aqui Assistindo esse vídeo É porque você não tem fé No que você recebe Então deposite a sua fé No que você recebe Não seja Mais um Sabe Eu já falei Eu já falei aqui Que eu vim pra internet Decidido a não ser mais um Eu queria ser A pessoa da internet E tipo assim Não é por egocentrismo Não é por Sei lá Não é por isso Porque eu quero ser melhor Do que ninguém Não Eu quero ajudar Eu quero Fazer a diferença Na vida de alguém É isso É pra isso Que eu tô aqui E eu tenho certeza Que com esse vídeo De agora Eu vou estar sendo A diferença Na vida de alguém Porque a partir de hoje Você que tá assistindo Aqui e agora De verdade mesmo Você vai começar A se ver De outra De outra maneira Obviamente É Não vai ser De um dia pro outro Que a sua fé Ela vai falar assim Caralho Hoje eu tô com muita fé Vai ter dias Que você vai estar Meu Deus Eu passo por isso Também Por mais que eu tenha Muita fé Tem dia que eu pergunto Mas cabaré Cadê você? Eu pergunto Mas logo depois Né? Com a minha fé Ela volta E mostra pra mim Aonde ela tá Que ela tá em mim Ela tá Na minha cabeça Ela tá No meu coração Sabe? Ela é a minha Minha energia Sabe? Consegue me compreender? Eu espero que assim Você esteja assim Me compreendendo Isso aqui tá sendo assim Meu Deus Eu não sei O que eu tô fazendo Na minha vida Falando sobre isso No YouTube Mas só que Sei lá Enfim Enfim Baixei de pombageira Hoje Chorando 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 E minha pombageira Diz Pra quem me acompanha O meu canal Na segunda-feira Essa que passou Eu e minha irmã A gente fez Arrumou tudo aqui em casa Tudo Pra poder acabar Vai chegar Né? Ah E uma coisa Que eu falo Não brinque Com a fé Nos outros Não brinque Não brinca Cara Que coisa feia Que coisa feia Isso é feio Brother Isso é feio Mano Cara Pega tudo Que eu te falei Aqui hoje Leva pra sua vida Leva pra sua vida Hoje De verdade Mesmo Eu não tô nem afim Assim De Pra chamar Mídia Porque Óbvio Porque a gente Tá aqui A gente Precisa de visualização Pra isso Que a gente faz Tá no YouTube Pra ganhar dinheiro Aqui Meu ouro Minha prata Tá chegando Né? E eu tô aqui Pra falar Do meu ouro E da minha prata Da cabaré Da minha bombagira Porque eu tenho certeza Que é ela Que tá por mim Porque eu tenho fé nela Óbvio Exu Marabô Tá por mim Exu do meu Pai de Santo Que é outro Que se falar Qualquer coisa Que ele fale Hoje Eu faço Porque é do meu Pai de Santo Dentro de macumba Dentro de macumba Ninguém vai querer Mais o seu melhor Do que o seu Pai de Santo Bom Pelo menos deve pra ser Deveria ser Né? Deveria ser Deveria Eu sei que tem Muita gente Que brinca Com a fé Do alheio Muita gente De nome Inclusive Né? Eu já ouvi Cada história Cabeluda Muita gente Brinca Mas A gente Que tá assim Nessa missão Né? De cuidar De zelar Pelo próximo Né? Espiritualmente A gente sempre tem Que querer o melhor Pelos nossos filhos Eu não posso É Vamos supor É Na minha filha de santo No 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 Enfim Algum filho de santo Que eu vou dar um bori Como é que eu vou dar um bori Como é que eu vou mexer Na cabeça da pessoa Querendo o pior Pra ela Não faz sentido Não faz sentido Mano Não faz Não faz Não faz Não faz Não faz Não faz Enfim O foco não é esse Confiem No que você recebe Confiem no seu pai de santo Cara O que seu pai de santo falar Tem que ser lei E não é porque É É Ai Wesley Tá falando isso Mas como é que eu vou saber Se ele é bom Porque fulano Me falou outra coisa Ô cara Poxa Sério mesmo Sério O fulano Quem é o seu pai de santo Quem é o seu pai de santo Quem é a sua mãe de santo É o fulano Não Não é o fulano Não foi pro fulano Que você falou assim Não Eu vou fazer alguma coisa contigo Ainda mais Gente eu vou falar muita coisa nesse vídeo hoje Muita coisa Ainda mais Cara Uma coisa que eu acho ridícula É trocar de santo Enfim Confia o seu pai de santo Se o seu pai de santo É uma coisa que não faz sentido pra mim Eu fico nervoso Eu quero O seu pai de santo Ele tem que ser lei O que meu pai de santo Manda eu fazer Eu faço Tudo Tem coisas Que ele manda eu fazer Que eu não consigo fazer na hora Né Por questões financeiras Mas assim que possível Eu faço É lógico que eu vou fazer Como não vou fazer É a pessoa Que toma conta de mim Foi a pessoa Que me adoxou Foi a pessoa Enfim né Quem é feito de candomblé Vai entender o que eu estou falando Né Esse vídeo aqui Ele está falando só de fé Né Tenha fé Só fé Só basta você ter fé Fé Uma outra coisa Muito assim Cara Eu falei de trocar de santo Né Eu fiz Logo Andé Cui e Manjá Eu sou Logo Andé Cui e Manjá E eu vou Morrer De Logo Andé Cui e Manjá Morrer Eu fiz Esses dois santos Não estou renegando Nenhum outro santo Nenhum Meu santo O que eu recebo Hoje É Logo Andé E meu juntó E Manjá Sim Isso nunca vai mudar E isso não quer dizer Que eu não tenha Nenhum Tá Antes De eu montar Meu juntó O primeiro Ibá Que eu montei Foi de Nenhum Tá bom Enfim É Isso porque O meu pai de santo Mandou Tá Ó Se liga nisso aí Irmão Enfim É Eu sou de Logo Andé Cui e Manjá E eu tenho fé nisso Eu tenho certeza Já ouvi Tanta coisa Porque você tem que Se apurar Logo Andé Só se faz Cui e Manjá Será Jura Não Não faz Não Faz Logo Andé Com Emanjá Faz Logo Andé Com Mano Olha só Deixa eu te falar Um negócio Jogo de Búzios São 16 Búzios Ó 16 16 Búzios Se eu abrir O meu jogo aqui Se eu abrir O meu jogo aqui E falar aqui Por exemplo É Vamos aqui Para um outro santo Né O Xuncare Né O Xuncare Que ela só pode ser iniciada Se for com o Andécare Dizem Por aí Não Candomblé não é Receita de bolo Vamos começar Por aí Não tem Não tem Não tem receita Cada cabeça É uma sentença Né E cada fé É uma fé Né Se no meu jogo Fala ali Que tem uma pessoa Que é de O Xuncare Com E o Juntó É O Guiã O Xaguiã Eu vou fazer A pessoa de O Xuncare Com o Xaguiã E Quem disser Que é errado Meu amor Eu quero que me prove Entendeu Eu quero que me prove Foi errado Fazer louvor Uma ideia Com o Imanjá Na minha cabeça Foi errado Ai mas só que Porque o povo Vai te xoxar Se você receber Imanjá Eu não tô nem aí Pro povo Lembra O que que eu falei lá Que eu parecia Ser ignorante Né Nesse quesito Eu sou mesmo Porque eu não tô nem aí Porque o povo Vai falar Se eu receber Imanjá É isso É a santa Que eu fiz Eu fiz louvor Com o Imanjá E ninguém Vai mudar Ninguém É a minha fé É o que eu confio É o que eu acredito Todos os orixás Estão comigo Eu tenho certeza E plena convicção Disso Porque eu tenho fé Em todos os orixás Mas eu fiz Louvor Com o Imanjá E é isso aí Gente Acabei falando Um monte de vídeo Em um só Pra resumir tudo Tenha fé em você mesmo Tenha fé no que você recebe Como melhorar A sua mediunidade Tenha fé Fé É isso aí É só disso Que você precisa Só disso Só Apenas É só uma coisa De fé Em você mesmo Em fé na sua pombagira Em fé nas coisas Que você Diz que você recebe Né Porque se você Dizia que você recebia Eu dizia também Que eu recebia Ah Eu recebo aí uma pombagira Hoje eu recebo Maria Padilha Rainha do Cabaré Entendeu? Porque essa mulher Na minha vida É viva Entendeu? E é mesmo E como ela canta Eu te dou ouro Eu te dou prata Eu te dou tudo o que quiser Né? Tô no corpo de um homem Mas eu sou uma mulher Eu tenho fé Que ela vai me dar ouro Que ela vai me dar prata Eu tenho fé Que ela vai me dar Tudo o que eu quiser Tudo 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 o que eu quiser Ela vai me dar Basta eu ter fé Tudo o que eu quiser Ela me dá Tenha fé Entendeu? Porque se a minha pombagira Canta isso É Né? Minha pombagira Pede casa Minha pombagira Quer uma casa pra ela Minha pombagira Começou a querer Uma casa alugada Né? Uma casa de chão De porta pra rua Que ela pediu E ela mesmo Deu o jeito dela Da gente estar de porta Pra rua Né? Niga Então É a minha pombagira É o que eu tenho fé Cês não tem noção De como a gente rodou A gente trocou de casa Tantas vezes E hoje a gente tá aqui Né? Pra dar início Aos trabalhos dela E por falar nisso Ela chegou aqui hoje Pra falar Que os trabalhos dela Realmente vão começar Né? Segunda-feira agora Vou começar a fazer Aqui em Zena Né? Ela estará aqui em Terra E dessa vez Ela falou que Vai chegar Né? É Porque foi o que ela disse Mais uma vez Se eu digo Eu compro Então É É isso Segunda-feira Minha pombagira Estará aqui Caso alguém Queira Comparecer Pode vir Pode ficar à vontade É Não vou fazer Gira Cobrando Nem gira Vai ser Vai ser Consulta Que eu não gosto De fazer Mas porque A minha pombagira Pediu Eu vou fazer Porque foi ela Pediu Ela que pediu Né? Foi a minha fé Eu não tô falando De que vocês Têm que ter fé O tempo inteiro O que essa pombagira Pedir pra você Você faz Porque Ela sabe O que tá fazendo A energia Que você carrega Sabe o que você tá fazendo O que ela Está fazendo No caso Então se ela Pediu pra você Tenha fé E faz Faz Cara Porque Mano É isso Se junta Na sua fé Pega aí Sua fé Pra você Não deixa Sua fé Aí Pega ela Se junta Mais nela Cara Esse vídeo Tá grande Pra caraca E se você Me assistir Até aqui Você é um guerreiro Porque você Me aturou Muito Falando De umas Coisas Assim Mas que pode Te ajudar Entendeu Enfim Eu acho que talvez Tenha ficado Muito embolado Esse vídeo Né Mas É isso Acreditem no que Vocês recebem Não se esqueçam De se inscrever Aqui no canal Eu não posso Deixar de terminar A falar isso Não se esqueçam De se inscrever Aqui no canal Dá o like Compartilha esse vídeo Porque né É isso É disso aí Que eu tô vivendo agora O meu trabalho É esse aí Agora Enfim gente Beijo E até a próxima